A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Quando eu estudava Sociologia, eu entrei na faculdade de Monsanto, em 1949. E, na verdade, eu entrei na faculdade de Filosofia porque eu queria mudar o Brasil, eu queria o socialismo. E quando eu cheguei lá na faculdade, as aulas eram bastante abstratas. O professor de Economia era um francês chamado Paul Hugon, que nos dava aulas sobre alguma coisa de teoria do valor, nós não entendíamos muito. Porque, primeiro, ele só falava em francês. Isso eu entendia. Mas o pensamento era, para mim, abstrato. E havia muita aula que, na verdade, era de antropologia. Não sei por que havia uma paixão pela antropologia nessa época. E o professor que mais nos estimulava intelectualmente era o Florestan Fernandes, que era jovem. O Florestan tinha uns 28 anos, alguma coisa assim. E ele nos estimulava, mas a gente não entendia a aula que ele dava. Porque ele estava escrevendo um livro sobre a função social da guerra de Tupinambá. E dava aula sobre Tupinambá. E a função social da guerra. Nessa época, o Florestan estava desenvolvendo o método funcionalista de análise. E esse livro é um livro importante para quem se dedica a esses estudos de antropologia. Quando veio o professor Antônio Cândido, que dava aulas menos constantemente, não sei por que razão, do que o Florestan, a gente entendia. E nós liamos muito sobre teoria sociológica, um manual de um cheio chamado Hans Freier, e que nos introduzia a sociologia alemã. Depois veio o livro mais tarde do Arron, sobre a sociologia alemã. Então nós hesitávamos entre o funcionalismo, para poder entender, sobretudo os autores ingleses de antropologia, que eram muito bons, os Malinowski, que tinham muita influência também. Enfim, e vários outros. E nós hesitávamos entre isso aí, entender a antropologia, ou Max Weber, que era um autor que tinha uma enorme preeminência no pensamento naquele momento do Brasil. E eu entendi o Max Weber quando o doutor Lucano explicava. Não entendia muito quando o Florestan explicava. Mas entendia um pouco do Max Weber. Bem, e nós tínhamos como, do outro lado da sociologia, o Fernando de Azevedo, que era um ilustre professor, tinha sido reformador da educação no Brasil, e que era tido e havido por Durkheimiano. Durkheim. Então, Durkheim era um positivismo sociológico. E nós liamos todas as regras do método e tal, o fato social é anterior, posterior, coercitivo. Enfim, o beabá dessa questão. Líamos alguma coisa de Max Weber, sobretudo a ética protestante, que era mais acessível do que economia e sociedade, e muita antropologia. Muita antropologia. E havia um alemão chamado Emílio Willems. Roberto não sei se foi aluno dele. Acho que não. Eu venho depois. E o Willems dava, ele tinha sido professor dos Estados Unidos, era alemão, e dava estudo de comunidade. E eu, jovem, que fazia literatura. O Boris Fausto, assim, numa revista, fazia revista dos novíssimos. O Despinatari, todos ficaram famosos, menos eu. O Despinatari, é verdade, na literatura. Os irmãos Campos, o Despinatari, o Boris tinha uma revista. Então, nós estávamos entre a poesia, mudar o Brasil, o socialismo, e vinha com essa teoria para cima de nós. Bom, era meio surpreendente. Florestan tinha traduzido Marx, A História Crítica e a Economia Política. Mas, nessa época, ele não falava sobre esse tema. E havia uma espécie de separação entre a nossa formação intelectual e as nossas aspirações políticos-sociais. Difusas, confusas, mas eram assim. Bem, quando terminamos o curso e tal, 50 e poucos, 52, sei lá, época muito agitada no Brasil, o governo do Getúlio, depois o suicídio do Getúlio. A universidade era muito antiturista, muito antiturista. E, bom, nesse ambiente bastante acadêmico, nós queríamos, na verdade, imitar as grandes escolas europeias, se fosse possível. E nossa dedicação era totalmente aos livros e essa coisa toda. Bem, o José Arthur Janotti, mais tarde, tinha ido para a Europa, estudar em Rennes, eu creio. Era Rennes. E voltou com um idêntico professor lá, que era especializado em leituras sistemáticas dos grandes autores. E eu me lembro que uma vez eu estava no Rio de Janeiro, meu pai estava lá, meu pai nessa época era deputado lá. Morava perto do Apoador. E eu, Janotti, e o Darcy Ribeiro, que era amigo dos meus pais, era antropólogo, conhecido e tal, estava na praia, tomando banho de mar. Coisa boa. E o Janotti veio com a ideia de lermos o Marx, lermos o autor, mas ler a moda francesa, a moda que ele aprendeu lá, sistematicamente, etc. Então, isso foi a primeira vez que nós formamos um grupo para ler o Marx. e nós éramos jovens, nessa altura já era, não era mais aluno, era jovem assistente da faculdade. Nós estávamos fazendo pesquisas sobre orientação. Eu trabalhei com o Floresta Fernandes e com o Roger Bastide, que é um sociólogo francês. O Roger Bastide tinha uma outra formação. Ele era protestante de origem e nos fazia ler psicanálise, que era uma coisa muito duvidosa na época. E o que ele fazia, na verdade, visto de hoje, é que ele fazia o resumo do que acontecia na cultura mundial. E nos fazia ler alguns autores, um pouco fora da caixinha, não eram aqueles clássicos de Urkheim, Weber. Era de Urkheim, Weber, não era nem Marx. Então o jornal te propôs que nós fizéssemos uma leitura do Marx. E foi isso que deu início ao seminário sobre Marx aqui em São Paulo. E nós lemos o Marx. Nós lemos durante anos. E não sei se o interesse era ler o Marx ou era jantar depois. Sempre tinha um jantar, era agradável, uma certa convivência com algumas pessoas. Alguns vieram, o Roberto era aluno meu nessa época. Ele se juntou ao grupo. E outros, mas o Michel, o Lueve. Michel, o Lueve. O Beto. Não, o Beto era, é, também. O Beto eu acho que já era assistente. E nós começamos a ler. Nós lemos anos a fio. O Capital e a História Crítica da Mais-Valia. São volumes enormes. E liamos com a paixão erudita. Uns liam em inglês, outros em alemão. Outros em italiano, pedantismo. Bom, porque era assim a formação. Quando estava o negócio de filosofia, nós vimos o Descartes. Tinha um que liga em latim, outro que em francês. Para fingir que a gente sabe. Bom, e isso foi o que deu origem ao meu contato, portanto, com as obras do Marx. Depois eu falo da política, mas com as obras do Marx. Não foi via acadêmica, universidade. Foi via esse grupo, de leitura do Capital. Antes da moda. A moda foi posterior. Na moda europeia, Ligula e Capital, Alas do Serra. É muito depois. Isso foi uma moda local aqui, de ler o Capital. E, claro que a gente aprende, lendo com meticulosidade, a gente aprende razoavelmente. E brigávamos muito. Nos meus volumes do Capital, que estão em algum lugar por aí, tem anotado ainda as brigas que nós tínhamos lá. Havia, basicamente, duas orientações. Uma, como é que era, o Código Tufundante, uma coisa assim. Que o Bento Prado discutia muito a respeito disso. Ou seja, qual é o papel do indivíduo na história. O ego, como é que você faz. E o Descartes, não sei o quê. E o outro, que era a leitura mais... Era fenomenológica. O jornal tinha feito um curso russo na Europa. E era uma leitura fenomenológica do Capital. E nós brigávamos, assim, enormemente a partir dessas posições bastante abstratas, naturalmente. E também de entender do que se tratava. E, claro, que você lendo anos a fim o Capital, você alguma coisa aprende do Capital. Bom, e... Na verdade, na universidade, o mundo corria de outra maneira. Corria de acordo com o cânone tradicional. Eu me lembro de uma vez, tive um encontro com o Florestan, que era meu, eu era assistente dele. E o Florestan estava muito indignado. Por quê? Porque nós tínhamos começado a ler Lukács. E o Florestan achava que isso ia nos perder. Perder em que sentido? Porque todo o esforço da Escola Sociológica Paulista foi de fazer um contraponto às teorias lá do Gilberto Freire. E, por outro lado, havia uma tradição no Brasil do grande ensaísmo. E a paixão era fazer análise de processos sociais a partir de pesquisa. O Florestan, eu diria, empiricamente fundado. Eu usaria uma linguagem assim e tal. E o Lukács era conceitual. Ele tinha a questão da consciência de classe, não sei o quê. com as possibilidades da consciência. Então, havia medo de que nós, em vez de fazer pesquisa, fôssemos ficar discutindo conceitos. E voltando, portanto, a uma tradição mais ensaística, que era o beabá das ciências sociais no Brasil, e de grandes ensaios. Os anos 30 foram férteis em ensaios. Basta falar do Sérgio Buarque. Bom, era beberiano. O Sérgio tinha lido Weber. Ele sabia alemão. Bom, então, nós ficamos nos dedicando a isso. A experiência política, propriamente dita, era muito restrita. Que eu me lembre, eu que tinha tido participação anterior. Essa leitura foi feita na segunda metade dos anos 50. E a invasão da Hungria foi em 1956. Em 1956, houve o Manifesto contra a Invasão. Eu subscrevi o Manifesto. Portanto, já estava afastado da ortodoxia que predominava. E, na verdade, na política brasileira, o Partido Comunista, não se discutia Marx, nada disso. Não era isso. Os temas eram outros. Se dava de barato que era marxista, mas não se discutia. Esse grupo que se reuniu para discutir o Marx tinha pouca experiência política. O Paul Sinja, que morreu recentemente, infelizmente, que era uma pessoa muito boa gente e culto, ele tinha sido militante sionista e foi para o Partido Socialista. Eu, que tinha militância comunista, achava que o socialismo era uma traição. Era essa a visão da época. Nessa época, já não. Mas, até então, era isso. Os outros, o Geraldo nunca teve experiência política nenhuma, que eu saiba, de militância, a maioria. O Fernando Novaes, que participava, que é historiador, bom historiador, era por osmose, porque a sogra dele ganha o prêmio Stalin da Paz. Esqueci o nome dele, dela, porque ela via a Guerra da Coreia, e ela fez um desfile, botou uma faixa, os soldados dos nossos filhos não irão para a Coreia. Ganhou o prêmio Stalin da Paz. O prêmio que deu um trabalho enorme em 1964, o Fernando para esconder. Mas, enfim, o Fernando não era uma pessoa de militância. Nenhum de nós. Na época, nós estávamos dedicados eruditamente a entender o capital, o Marx. Claro que todos tinham tendência a mudar as coisas, mas não tinha militância concreta, prática, a não ser eventual aqui, ali e tal. Muito bem. Mas havia um problema. Como é que a gente vai transformar a análise conceitual que provei do conhecimento do marxismo? Como o pedantismo de Husserl, de Hegel, sei lá, do que fosse, Lukács, do que fosse, mas como é que vamos transformar isso em alguma coisa que analise processos sociais concretos? Nós tínhamos que fazer teses, teses de doutoramento. Estávamos todos na fase de escrever teses de doutoramento e fazer pesquisa. Bom, no caso de sociologia, havia uma pesquisa grande que a Unesco patrocinou em São Paulo, que era sobre as relações raciais. E era o Roger Bastille e o Florestan Fernandes. Eu era assistente deles. E nós fazíamos uma pesquisa e tal. O Levi-Strauss tinha escrito um livro sobre raça e classe, um folheto do Levi-Strauss. O Levi-Strauss havia sido professor da faculdade, ele já não era, mas tinha, certamente, influência. Nós liamos toda aquela literatura do estruturalismo antropológico, mas tinha que traduzir aquilo em como é que usar o instrumental teórico na análise de processos. O Florestan escreveu um trabalho que é muito interessante, ele sempre escrevia muito e bastante complicado, mas ele fez as diretrizes de interpretação do fenômeno de interação aqui em São Paulo, para preparar para a pesquisa. O Florestan, embora não ensinasse nada a respeito de dialética de marxismo, nessa época ele era funcionalista, era um homem de uma formação enorme. Lia tudo. Eu era vizinho dele, na rua Nebraska, aqui no Brooklyn. Então eu via como é que ele trabalhava de uma maneira estupenda, com a mão, tomando nota em fichas, e lia, 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 lia. E nos fazia ler também. Ler coisas que hoje não se lê mais. Gustavo Lébon, tem que ler e fichar e não sei o que e tal. Tinha um outro que era um... La Monelle et Crédit, c'est pas quoi. Que eram vários volumes. Bom, tinha que ler. Tínhamos que... Enfim. Mas ele não tinha... Ele tinha desconfiança dessa coisa de dialética. E nós não sabíamos muito bem o que fazer com ela. Na verdade, no meu caso, as muletas para transformar o que se sabia, se é que se sabia, conceitual, em alguma coisa instrumental para analisar processos, foi curioso. Porque foi o Sartre que escreveu um livro, Questão de Metódia, eu creio. E que dava pistas para você usar o método de dialética para entender um pouco mais os processos. Aí, cada um de nós tentou usar aquele instrumental para poder, na sua experiência como professor e acadêmica, professor nem tanto, mas mais de pesquisa, para poder utilizar. Disso, no nosso caso, resultaram várias teses. O Jean Norte escreveu uma tese sobre o processo do trabalho e uma coisa muito complicada. E, como estava o background disso, era a discussão com o Bento Prado. O Jean Norte queria deduzir a lógica das relações concretas de trabalho. Como se você pudesse tirar a lógica do capital, das relações de trabalho. Bom, mas fez o esforço. Fez, escreveu lá a sua teoria. O Otávio Yanni escreveu sobre o Paraná, os negros do Paraná. E eu escrevi sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu junto com o Otávio, sobre Santa Catarina. Na questão de Santa Catarina, nós estávamos ainda engatinhando para saber o que fazer com a nossa experiência intelectual e a nossa experiência empírica, prática de pesquisa. A minha encobre, chama-se Cor e Mobilidade Social em Florianópolis. A minha encobre a parte histórica. Eu voltava a parte das relações existentes, fazia pesquisa. E nós estávamos aprendendo a fazer pesquisa, que também era novidade, pesquisa quantitativa. Fazer, passar questionário, depois analisar os questionários. Isso, a mudança foi muito grande em tudo isso. Nós tínhamos enorme quantidade de informações e tínhamos que processar a informação. Tinha um americano chamado Lasas Felt, que tinha desenvolvido métodos de pesquisa. E tinha um outro chamado Stauffer. Eles escreveram uma vez uma coisa sobre American Soldier, soldado americano. E desenvolveram várias técnicas de pesquisa. E nós queríamos imitar aquilo. Cadê que o nosso professor de estatística entendia disso? Nada. O grande professor de estatística, então, era na faculdade de economia. Era o inglês. Mas ele tinha feito a previsão de safra em Portugal e no Brasil. Quer dizer, coisa objetiva. Ele não entendia nada de escala de opinião, opinião pública, etc. Nós tentamos, empiricamente, como diríamos, aplicar alguma coisa de escala de relação a preconceito, não sei o quê. Muito tosco. E, na verdade, para processar esses dados, nós vamos parar na faculdade de medicina. Por quê? Eu tinha um rapaz lá, que era nosso amigo, depois foi diretor da FAPESP, que disse que lá na medicina eles tinham umas máquinas processadoras IBM. Para quê? Para o pessoal, pagamento pessoal e tal. Então, eu, no meu caso, eu fui para lá perfurar os cartõezinhos. Sim, não, e você tinha uma máquina que fazia, em francês, se chama trieus, que fazia a separação das coisas e aparecia lá, você pegava um papel e anotava. Sim, 40. Não, 30. Era assim. Não havia nenhuma sofisticação maior. Porém, na parte de análise histórica de processo, a coisa já foi mais fácil. Mais fácil, quer dizer? Bom, a mim como estudava os negros do Rio Grande do Sul. Muito bem. Intoxicado, com boas leituras, do Sartre, do Lukács, não sei o quê, e do Marx. E, claro, nós éramos também conscienciosos, obviamente. Leria literatura toda. Então, sobre o Rio Grande do Sul, eu levantei o que tinha. Fui muitas vezes no Rio Grande do Sul. Eu morei em Pelotas, não sei o quê, arquivos e tal, para discutir o negócio da escravidão. O contraponto era o Nordeste do Gilberto Freire, esse teoria do Florestan e do Roger Bastille. Ali tinha uma coisa concreta. Bom, e se vocês forem ler a introdução que eu escrevi desse livro, que chama-se Capitalismo e Escravidão no Rio Grande do Sul, eu escrevi três introduções. A primeira, que é mais válida, eu reli, agora, hoje. É intragável. Porque é pedante. É difícil entender. Você podia dizer de forma mais simples. Não era. Primeiro que é tese. Tese tem que demonstrar conhecimento e tal. O Sérgio Boa quer examinar. O Florestan, o Caio Prado, enfim. É essa gente. Eu tinha que fazer uma coisa e tal. E qual foi o esforço, digamos, de utilizar a dialética marxista nessa época? Como é que nós vamos estudar o capitalismo e a escravidão? Os conceitos. A gente tinha que fazer uma análise totalizadora. Tinha que fazer o jogo entre o abstrato e o concreto. Entre o particular e o geral. E ver qual é o sentido daquilo. Em termos da dialética marxista e da dialética em geral. Ora, todo o trabalho do Marx foi mostrar, olha, o concreto é o lucro. O conceito é a mais-valia. Se você não entende o lucro, você não entende a mais-valia. O lucro está aí, é concreto. A mais-valia é abstrata. Mas você tem que fazer um jogo entre os dois para poder entender. Só que o escravo produz ou não mais-valia? É complicado. O escravo não é proletário. Você tem que inventar. Tem que conceituar. E tem que ver como é que se dá a formação. O Fernando Alvarez fez isso também, de um plano de vista mais geral. Como é que se dá a formação de uma economia que está inserida no sistema internacional, porque exporta. No caso do Sul, era charque. Exportava para Cuba, para não ser para onde, para onde tem escravo para comer. Agora, ele não é operário. O capital não é variável, para usar a linguagem marxista. É fixo. Você compra a mão de obra. E ela tem um custo. E esse custo também é fixo. Ou seja, você tem que alimentar o escravo, mal ou bem, mas tem que alimentar o tempo todo. E ali eu tinha uma vantagem, e tem um francês chamado Louis Couty, que tem um estudo muito bonito sobre a época da charqueada no Rio Grande do Sul, que mostrava bem como é que se dava o processo produtivo. O que acontece é que no Uruguai e na Argentina também tinha fabricação de charque, saladeiros, que eles chamavam. Só que a mão de obra era livre. Então, na concorrência, o escravo perde. Por quê? Porque a mão de obra é livre, você não paga quando ele não trabalha. E o caso da charqueada é sazonal. Você tem um escravo, tem que comer. Tem que se vestir. Por menos que custe, custa. E você vê logo a diferença. Bem, e depois? Como é que eu vou usar o Lucas? Qual é a consciência do escravo? A consciência do escravo é que ele quer ser igual ao senhor, ser livre. Você não vai propor a escravidão como condição de vida. O trabalhador vai propor que todo mundo trabalhe. É diferente. Então, você tem que reconstruir aquele todo, fazer analiticamente e fazer, se for possível, o jogo dialético, mas dentro de você ter que saturar historicamente os seus conceitos. Ficou com vontade de ver o curso completo? As próximas aulas estão disponíveis na Casa do Saber Mais para você assistir onde, quando e como quiser. Clique no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e assine agora mesmo para ter acesso ilimitado a esse e outros cursos do catálogo.